Música Estamos aqui com o Tenente César e hoje nós vamos falar sobre as ocorrências que a Polícia Militar atendeu desde a semana passada até a semana, Tenente, faz tempo que a gente não conversa, né? Exatamente. E nós vamos dar uma passada rapidinha porque a Polícia Militar tem trabalhado muito e tem feito grandes apreensões, vamos dizer assim. O senhor poderia comentar com a gente aquilo que aconteceu no sábado? No sábado nós tivemos um tráfico de entorpecentes, onde a guarnição estava patrulhando, tinha saído de uma ocorrência e em patrulhamento avistou o indivíduo, abordou e encontrou uma certa quantidade de cocaína com o mesmo. E foi conduzido para a delegacia, preso, foi encaminhado para Rincão e a droga apreendida. Ontem nós tivemos um caso de apreensão de arma de fogo, né? Isso. Vieram ligações anônimas para a polícia através do telefone 190. A guarnição foi até o local e encontrou o indivíduo, foi vistoriado e encontrou um revólver Taurus, onde havia dois projéteis intactos e quatro deflagrados. Isso aqui complica ainda mais, quatro deflagrados, quer dizer, algum tiro ele deu, né? Então isso é perigoso. Tem alguma informação extra além dessa? O que nós, a Polícia Militar de Matão, ela vem com informação importante para a população, é que nós estamos recebendo gradativamente policiais que somam atendimento de ocorrência. Então esses policiais, eles estão permanecendo na cidade de Matão, né? Com a vinda do capitão Jefferson, nós recebemos vários policiais, e ele tem dado preferência para permanecer em Matão, para ter uma reivindicação, né? Da população, de todas as instâncias que nós recebêssemos esses policiais. E através das formaturas, até policiais que moram aqui na região e trabalhavam em outras localidades, que estão sendo apresentados na quarta companhia, estão permanecendo em Matão. Então nós tivemos recentemente aí a boa nova, né? De mais policiais que permanecem no atendimento de ocorrência. Então eles estão ficando na viatura e aumentando aí o efetivo que realmente está patrulhando, fazendo policiamento preventivo e as prisões, né? Vem, soma com o aumento das prisões e apreensões que nós estamos fazendo em Matão. O efetivo então hoje é razoável em Matão? Olha, até gostaria de agradecer o capitão Jefferson. Ele está entendendo que Matão realmente está trabalhando. Até nós fomos recentemente elogiados em Araraquara, né? Os nossos comandantes de Araraquara vêm elogiando o trabalho que nós desenvolvemos em Matão. E o capitão, ele tem visto que está somando muito esse efetivo que está permanecendo em Matão. Vem somar muito mesmo o atendimento de ocorrência. Ajuda bastante. Eu, como comandante de Pelotão, consigo trazer uma segurança maior, né? Para a comunidade de Matão. No caso, Tenente, queria abordar um outro assunto com o senhor, já que falamos de efetivo. Muito se tem falado, inclusive no Boca e no Trombone, acerca da quantidade de viaturas que, pelo menos duas, para um acidente de trânsito. E o Matão tem acidente de trânsito uma barbaridade. Hoje nós já flagramos dois acidentes, você vai ver aqui na TV Processo. E é impressionante como o Matão tem acidente de trânsito. Até proporcionalmente, conversávamos hoje com o pessoal especializado, que também vai nos dar entrevista, que Matão, proporcionalmente, tem mais acidentes do que várias áreas de São Paulo, da cidade de São Paulo. E é necessário, realmente, duas viaturas, pelo menos? Quando eu vim para Matão, que eu vim trabalhar no ano passado, eu percebi que nós temos uma quantidade até considerável de acidentes. e está mantendo, esse índice está mantendo. Com relação à viatura permanecer no local, normalmente, em todas as ocorrências, se tem uma viatura liberada, nós temos o sargento, que a gente chama de CGP, que é o Comando de Grupo de Patrulha. Então, ele vai até o local, verifica, acompanha o atendimento do policial. Então, normalmente, nós temos esse sempre que possível, ele dá o apoio para o policial. E, em específico, o acidente de trânsito, seja ele com vítima ou sem vítima, hoje, nós, a Polícia Militar, ela tem incumbência de preencher um relatório, que é o de avarias, para determinar se o estrago no veículo, se foi de pequena, média ou grande monta. E, até mesmo, tirar foto dos veículos, para que essas fotos possam serem encaminhadas junto com o relatório para a Siretran. Então, essa máquina, ela fica com o sargento, com o comandante de Grupo de Patrulha, e ele, havendo a necessidade, ele desloca até o local. E, normalmente, é assim que nós trabalhamos. A Polícia Militar, ela tenta otimizar o máximo possível, tenta manter toda a área coberta pelo policiamento, mas, em alguns momentos, nós temos que apoiar a ocorrência, deslocar até o local, ver, realmente, fazer o papel de fiscalização, ver como está sendo feito esse atendimento. Então, é interessante até a pergunta e, para o conhecimento do público, que é normal a polícia trabalhar dessa forma. Bom, então, aqui na TV Processo, você fica sabendo de tudo, a gente sempre esclarece as dúvidas para você. Valeu.